Estamos na primavera, uma das estações mais bonitas do ano. A decoradora Nívia Souto falou um pouco sobre essa época e também sobre os cuidados com as plantas. Hoje estamos aqui com a Nívia Souto, que tem mais de 20 anos de experiência com flores. Não é isso, Nívia? Isso mesmo, desde 1997 nós estamos trabalhando com flores, trazendo flores para Monte Carmelo, em várias situações. Desde a pessoa que nasce, a pessoa vem e procura para entregar flores, para presentear, o casal que está comemorando aniversário de casamento, aniversário, entre outras datas comemorativas, nós estamos aqui. Estão sempre presentes na vida da toda a população? Em várias situações, em várias ocasiões. Inclusive, nesse momento que nós estamos, como que está a procura por flores? Por decoração de alimentos? Foi muito complicado essa parte da pandemia. Quando surgiu tudo isso, a gente ficou meio que voceosos, porque o que fazer? Mas foi um pulo muito grande, né? O pessoal começou a procurar as plantas, até na parte não só para presente, mas também para dentro de casa, para decoração de interior e para parte de paisagismo. Então, teve uma procura muito boa. Porque o pessoal estava em casa, queria cuidar das plantas que tinham. Quem queria fazer um presente, dar um presente, também procurou flores, né? Porque eu acho que era um momento de afinidade com as pessoas e de demonstrar o carinho das pessoas, de abraçar as pessoas através das flores. Então, graças a Deus, a gente teve uma aceitação muito grande e teve uma procura muito boa. Aproveitando o que você falou, nós estamos na primavera, que é uma das épocas mais bonitas, mais coloridas, os mais floridos do ano. E dentro dessa ascensão da procura das pessoas pelas flores, a arborização do ambiente doméstico, eu acho que você poderia dar algumas dicas até para os cuidados das plantas, algumas dicas gerais. Eu sempre falo assim, é primavera, né? Estação das flores. A gente quer ter flores em casa, não somente na primavera, mas durante todo o ano. Mas na estação da primavera, o pessoal quer mais flores, quer um colorido diferente em casa. E a flor, gente, não é simplesmente uma flor. Ela é um ser, que ela necessita de cuidados. Então, você precisa de ter todos os cuidados necessários, de acordo com cada planta que você quer ter em casa. Então, por exemplo, hoje a gente já trabalha muito com a parte de purificação do ar. O que seria, Anívia? Mas planta para purificar o ar? Sim, as plantas purificam o ar. Hoje nós temos, por exemplo, a jiboia. Eu não sei, o pessoal vai saber as plantas que eu estou falando. Mas se procurar, vai saber ou me procura que a gente tem essas plantas também. As ráfias, tem a espada de São Jorge, tem os ficos, as aleia, antúrio. Tem uma variedade muito grande de plantas que são purificadoras do ar. Então, só que a gente precisa de saber trabalhar, o Débora, ela de acordo com a necessidade da planta, né? Tipo, uma planta para meia sombra, uma planta para pleno sol, uma planta que você vai pôr em uma varanda, uma planta que você vai montar um projeto de paisagismo. Como que ela encaixa dentro de cada situação e de cada ambiente? Algumas plantinhas, às vezes, precisam de alguns cuidados especiais por questões de doença, né? Teria alguma dica que a gente poderia estar dando? Então, é muito importante a gente saber identificar primeiro qual é a doença que a planta tem para a gente saber resolver o problema. Mas assim, as mais procuradas e as mais críticas que tem hoje, diante de todas as situações, tanto para o pessoal que adquire, quanto para o pessoal que tem plantas em casa, é as coxonilhas, os pulgões, tem lesma, né? Que também é um problema sério. Então, assim, a dica que eu vou deixar para vocês é um inseticida natural. Pessoal, não preocupa muito com esses agrotóxicos, essas coisas, não. Vale a pena usar? Tem que usar? Tem. Tem que saber a medida certa, tem que procurar a pessoa certa. Não arrisca qualquer produto que vocês encontram por aí. Então, o que acontece? Vamos usar um inseticida natural. Pinho sol. Já viu falar que pinho sol é um inseticida natural para as plantas? Isso mesmo. Então, não precisa de ficar com medo. Só que eu vou deixar a dica e é o seguinte, não é um preventivo. Ela simplesmente vai solucionar o problema já adquirido nas plantas. Então, você vai usar 20 ml de pinho sol para 1 litro de água. E você pode acrescentar, nessa medida, mais 10 a 15 gotas de detergente, detergente natural também, né? Você coloca isso na água, coloca num pulverizador e vai borrifando na planta que estiver atacada. A Nívia fez isso uma vez, resolve? Não. Você tem que fazer isso de pelo menos de 10 em 10 dias, durante mais ou menos umas 5 vezes. Você vai ter um resultado aí de 30 a 45 dias para exterminar toda essa doença. E o mais bacana é que não precisa de se preocupar com os pés, com as crianças em casa, porque é um inseticida natural. Isso. E aproveitando isso, Nívia, deixe uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, nossos telespectadores, assíduos. Pessoal, adquira plantas. Tenham plantas em casa. As plantas realmente são purificadoras do ar. E hoje a gente está precisando disso, né? A gente precisa porque hoje a gente está estressado, a gente está angustiado, ansioso. E as plantas trazem essa paz para nós, trazem harmonia. Então eu acho que é muito importante não ficar sem planta em casa, mas cuidar das plantinhas, porque elas necessitam de cuidados igual um ser humano mesmo. E resumo, né, Nívia, retomar o contato com a natureza. Isso, justamente. Esse contato com a natureza, gente, é incrível. Quem já tem esse costume de ter plantas em casa, já sabe do que realmente a gente está falando. Mas você que ainda não tem, não perca a oportunidade. Vem para a Floricultura em Nome do Amor, procura Nívia Solto, que vai ser um prazer atender vocês, tanto na parte de projetos de paisagismo, quanto na parte de execução, ou mesmo na venda do dia a dia aqui.